Tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim! Craaaaa�raaak Olá amigos eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e melhorando cada vez mais Já chega dando aquele like arrebatador Dê seu like, assista o vídeo até o final, espalha a sementinha e se inscreva no canal Atenção, recrutas! Comandante Picos na área! Não quero saber de moleza, não quero saber de corpo mole, eu quero ver todo mundo estudando. Mas, comandante, meu teclado tá sem fonte. Então vai fazer os exercícios no papel, não precisa de teclado pra estudar. Os senhores e as senhoras escolheram estar aqui, então vamos seguir as regras e vamos fazer as coisas direito. Mas, comandante, eu tô sem tempo pra estudar. Ah, recruta, não me veia com essa desculpa de que está sem tempo. Você tem tempo pra comer, você tem tempo pra dormir, então você tem que arrumar tempo pra estudar. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Daniel Pincos, eu sou músico, compositor e morador daqui de Milópolis, no estado do Rio de Janeiro. Você está no canal Música Pra Geral, um canal voltado pro ensino musical de qualidade. Guarda aqui, Música Pra Geral é o nome do canal. O canal não é Daniel Pincos, Daniel Pincos é o nome dele e o nome do canal é Música Pra Geral. Quando você for procurar, procura Música Pra Geral. Mas você pode começar entrando na playlist que está aqui no canal, a Oficina da Voz. Você começa por aqui e daqui você pode ir pro canal dele. E claro, se inscreva no canal dele. Vamos às aulas, vamos ver aqui um pouco das aulas que ele tem. Eu separei aqui duas listas, uma... Ó, Tuto entrando! Isso é uma das coisas que eu gosto muito desse projeto, esse que a gente está fazendo, do hashtag Professor Youtuber. Porque são listas que eu guardo aqui no canal A Oficina da Voz, mas são listas do canal dele. Então, toda vez que eu assisto um vídeo dele e entra um comercial, ele está recebendo um CPM. E mais do que isso, ele está recebendo um CPM americano. Porque o CPM americano é mais alto, bem mais alto que o CPM brasileiro. Quando você vê um anúncio brasileiro, o CPM é um. Quando você vê um anúncio americano, o CPM é outro. Mas isso é outra história para o outro vídeo, já falei isso da outra vez. Vai ficar rico? Tá rico! Aí, vamos à aula dele. Essa aula é... Galera, vamos começar... Ó, uma música do Bruno Mars. Na aula de costume, eu sempre peço para vocês, nas aulas práticas, estarem com as cifras que eu disponibilizo para vocês em mãos. Pode ser impressa, pode ser na tela do seu computador. É essa aqui, ó. Ah, que legal! Essa cifra não foi escrita por outra pessoa além de mim. Eu ouvi a música, eu escutei os acordes e eu escrevi cada caso. Escreveu as cifras todinhas e botou o tecladinho, ó. Igual a música original. Mó trabalho! Vale a pena. Quem faz aula de... Quem quer aprender piano, quem faz aula de teclado... Pô, olha que legal, tudo separado, parte por parte. Parte A, parte D... É sensacional o trabalho dele. Acorde por acorde. Então, você tem como ver a mão dele, ouvir ele cantando. Tem também como você usar a folhinha para poder estudar depois. Mi maior. Ó, tudo, tá tudo aí. Depois fui para Sol sustenido maior. É uma aula mesmo, uma aula nesses moldes dos professores youtubers que eu quero. E se você tivesse ali com ele, seria a mesma coisa. Ele vai mostrar nota por nota para você. É muito boa a aula dele. Ele fala das inversões. Enfim, é uma aula muito bem montada. Tá de parabéns, Daniel Picos. Vamos lá, Daniel Picos. E ele vai levando junto e vai mostrando os acordes. Você pode acompanhar junto com o vídeo. Nota por nota, vendo na mão dele, olhando na folhinha. Muito legal. Que legal, cara. Que legal. Eu tô adorando esse parolhão. A música Sozinho, do Perrinha, que é mais conhecida na voz do Caetano Veloso. Isso tudo vai estar escrito assim. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. E aqui, ó, aqui em cima, todas as partes, ó. Introdução, ele tá mostrando a parte que ele tá. Se tá vermelho aqui, eu tô entendendo que ele tá nessa parte agora. Aí depois vai vir pra cá, aqui vai ficar de outra cor. Quer dizer, é muito intuitivo tudo. É muito legal. Eu já falei que é muito legal? Já falei? Aí, ó, parte A. Sabia, tá vendo? Mudou a corzinha aqui, ó. Você tá no Si menor. Aí, juntando, você faz Si menor, Lá e volta pro Si menor. Sendo que tudo isso, junto com o que ele canta. Juntando. Uma convenção. O baixo aqui, você nem mexe. Vai ficar. Eu fico aqui sonhando acordado. Aí, agora. Juntando. Ó, legal, legal. Eu já falei que é muito legal? Ah, tem aqui uma música do... Só pra contrariar. Ó, o Tutu entrando! Aí ele vai seguindo aquela mesma coisa, aquela mesma rotina, né? Que eu falei nos outros vídeos. Aprender a fazer a introdução. Aprender a fazer os acordes. Nível 3, nível 2, nível 1. Tudo separadinho, mastigado. Não tem como você não aprender teclado. Eu fiz aqui. Daniel Pincos é mais um professor que eu trago aqui pra dentro do canal A Oficina da Voz, nesse projeto hashtag Professor Youtuber. Lembrando que todos os professores que nós temos até agora, nas nossas listas, são professores indicados por vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like arrebatador. Clique em gostei, favorita, divulga nas suas redes sociais, espalha pra todo mundo. Espalhem a semente! Deixa aí embaixo o seu comentário, se inscreva no canal A Oficina da Voz e também no canal do Daniel Pincos, o canal Música Pra Geral. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui. E eu fiz isso só pra rimar com o final. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau! Tchau!